Tudo parecia perdido, um mundo de ilusões, sem paz, sem esperança alguma. Mas ele me escolheu, e por meio de seu filho Jesus, amou-me, resgatou-me, e hoje sou filho. Vem aí, Xamepe. Xamepe 2022, dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. Preletores, pastor Cláudio Duarte, pastor Luiz Carlos Nunes, pastor Gene Valbento, pastor Maurinho Ferreira, pastor Adson Belo, Nicolas Ferreira, pastor David Eldride, cantores, Hélder Andrade, Lucas Agostinho, Pedro Henrique e Paulo Neto. Participação especial, banda Xalom, Ministério Oásis da Fé e grande coral Xamepe, Xamepe 2022. Sou filho, dias 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. Coordenação geral, pastor Josivaldo Gonçalves, pastor presidente Luiz Carlos Nunes, pastor Aaron Inácio Silva Freitas, presidente do Ministério Internacional do Guará. Apoio, Góes. Transmissão ao vivo no canal Xamepe Oficial. Transmissão ao vivo no canal Xamepe 2022.